A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui no bairro Santo Isabel, em Cuiabá, em uma viela, uma rua que dá acesso a uma kitnet. Ali logo acima, uma fatalidade. Uma criança de apenas 11 anos de idade, Lucas Gabriel, que é uma criança especial, ele acabou na hora do jantar, infelizmente, meu amigo e minha amiga acabou engasgando com um pedaço de carne e acabou morrendo. A mãe, desesperadamente, com o pai, ligou para o pai para pedir ajuda, socorro. Os vizinhos também tentaram ajudar essa criança. Conseguiram até tirar o pedaço de carne da boca dele, mas, infelizmente, era tarde. Enquanto o Ico estava varrendo o quarto, ele pegou o prato, arrumou o arroz, arrumou o pedaço de costela. Daí ele fica sentadinho no lugar que ele come todos os dias. Sempre. Sempre. Era isso que eu vi, reparei, reparei. Daí ele está no quarto, ele fez assim, já passando mal, já larguei o rodo no quarto e saí rápido, peguei ele, daí eu já vi como que é pegar e apertar, assim, no estômago. Eu peguei e fiz. Daí eu peguei e liguei para o meu esposo, falei assim, olha, Lucas está passando mal. Liga para o vizinho, falei, mas o vizinho não está aqui. Daí ele pegou e ligou, porque ele tem o número, né? Pegou e ligou e foi lá. Ele começou a fazer massagem que depois de mais horas que saiu o pedaço de carne. Da boca dele? Já é a tarde. A equipe do SAMU veio até o local, constatou o óbito e agora a equipe da Politec realiza a perícia técnica aqui nesta kitnet, também a delegacia DHPP, também o delegado está aqui presente na residência. Gabriel era um menino alegre, feliz, não falava, quase não conseguia andar. O único gesto que ele fazia com os vizinhos para falar que estava contente era abraçar e beijar as pessoas. Felizmente, esta tragédia acabou tirando a vida de um menininho de apenas 11 anos de idade especial aqui no bairro Santo Isabel, em Cuiabá. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada para o SBT Comunidade.